Região mais populosa de Goiânia. É de lá hoje que sai a Operação Sentinela. Rotam, giro, polícia militar na rua, fechando o cerco contra a bandidagem. Doglão, no frio a gente fica em casa, bandido não tem tempo quente ou tempo frio não, eles querem sair pra rua, querem ir pro crime. Mas será que vai dar certo hoje? Vão encontrar o azar? Boa noite. Pelo menos aqui na região noroeste não, viu? Porque o pessoal, pelo menos da Rotam, já tá aqui posicionado nesse ponto de encontro que nós marcamos ao lado aqui da feira da Morada do Sol. Inclusive o pessoal do giro já tá circulando aqui pela região noroeste e também os militares de área para essa fase da Operação Sentinela que faz essa grande mobilização contra a criminalidade. O ponto-alvo deste fim de semana é realmente aqui na região noroeste. O Tenente Coronel Cardoso, Alan Cardoso, tá aqui pra conversar com a gente pra dar mais detalhes. Coronel, qual a avaliação que o senhor faz a respeito dessa Operação Sentinela que vem sendo realizada com frequência? Boa noite. Bom, boa noite a todos que nos acompanham. A avaliação é altamente positiva, tendo em vista os índices criminais que estão em queda na capital. É uma operação contínua realizada pelo Comando do Policiamento da capital, determinada pelo Comandante-Geral. E hoje nós estamos atuando nessa região noroeste aqui, com reforço de equipe de giro e de Rotam, em pontos estratégicos que foram levantados pelo nosso Serviço de Inteligência e Análise Criminal. Além dessas questões pontuais de combate à criminalidade, nós estamos realizando ações ostensivas, até você comentou comigo mesmo, que deparou com bloqueios aqui na região, que são realizados também com apoio dos policiais de área e das nossas equipes do Batalhão de Trânsito também. Agora é o seguinte, como o Branquinho estava falando, está fazendo frio, mas a bandidagem não escolhe também, tempo frio, tempo quente não, né? Por isso que a polícia está na rua. Nós não temos como escolher isso, faça sol, faça chuva, a polícia militar está nas ruas, intensificando cada vez mais a proteção ao cidadão goianiense. Então essa questão do frio aí não vai fazer com que o ladrão fique em casa e a polícia militar tem que estar sempre antecipando aos fatos, buscando trazer segurança à sociedade. Por isso o Serviço de Inteligência já monitorou os locais que vocês vão fazer ali, essa abordagem de surpresa contra esses bandidos. Sim, exatamente. Os alvos são vários, né? Nós vamos combater principalmente a questão de tráfico de drogas, crime contra pessoa, crime contra patrimônio, enfim, trazer segurança, como nós vemos fazendo diariamente. Só que com a Operação Sentinela a gente age em pontos pré-estabelecidos, em locais que foram, como nós falamos anteriormente, mapeados e com isso facilita o trabalho das equipes. Aqui na região noroeste está tudo centrado aqui, né? Tudo concentrado. Quantos policiais mais ou menos vão participar dessa operação? Bom, o número de policiais envolvidos é aproximadamente, com batalhão de rota e batalhão de giro, em torno de 80 homens a mais, né? Que vão estar nas ruas. E nós temos os policiamentos ordinários, feitos pelo 13º Batalhão aqui na região e temos apoio também nos bloqueios, como nós colocamos aí, de equipes do Batalhão de Trânsito. É bom dizer que esta operação traz realmente aquela sensação de segurança para a população. Traz a sensação e traz a segurança também de forma efetiva, né? Já tivemos alguns flagrantes realizados hoje, com tráfico de drogas, foragidos e capturados. E a sociedade bem, ela sempre gosta de estar vendo a polícia militar nas ruas para trazer segurança. Então, traz a sensação e a segurança efetiva, dando golpes duros na criminalidade. Branquinho, é o seguinte, agora um detalhe, não quer dizer que esta operação termina nesse fim de semana não, né, Coronel? Porque aqui, dia, de noite, madrugada, a polícia está atuando. Exatamente, é um reforço na área, mas o Batalhão de Área, que é o 10º e 3º, sempre está agindo. O próprio Branquinho já nos acompanhou em outras etapas da operação, em outros pontos de Goiânia. Então, é uma operação contínua, né, previamente organizada pelo Comando de Policiamento da Capital. Branquinho, a gente não vai atrasar mais o pessoal, não. O pessoal da Rotam está aqui, parou só para poder atender a gente. E nós vamos agora acompanhar com medida de segurança, lógico, já foi repassado para a gente algumas situações, e a gente pode acompanhar, então, tranquilamente o trabalho da Rotam. Claro, vocês podem acompanhar nossas equipes, vão sair agora uma equipe em patrulhamento, e se nós depararmos com alguma situação suspeita, será feita a abordagem dentro do que protagoniza o nosso procedimento operacional padrão, né? Coronel, obrigado pela participação. Então, Branquinho, a gente vai partir agora, vai junto com o pessoal da barca, daqui a pouquinho a gente volta ao vivo, mostrando todos os detalhes. É isso aí, Doglão. Agradeço ao Coronel Cardoso pela gentileza, né, por sempre ser esse parceiro. E vai para cima, agora é hora da ação, hein? Acompanhamento do patrulhamento tático dentro do procedimento operacional padrão. Tá aqui, ó. Os homens de preto e a barca lá atrás.